Um abraço aos amigos e gados do canal Papo de Bola AFC. Estamos chegando com os resultados de ontem e os jogos de hoje. Copa do Brasil, quartas de final, jogos de ida. Ontem, São Paulo 1, Palmeiras 0. América Mineiro 1, Corinthians 0. Flamengo de virada 2, Atlético Paranaense 1. Campeonato Brasileiro Série B de Bola. Jogo atrasado da primeira rodada, o CRB ganhou do Esporte Recife por 2 a 0. Pelo Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão, segunda fase, segunda rodada. Ontem, Vocém 1, Mantiqueira 0. Tacua e Tinga 1, Mauá Futebol Tandem 1. União Agrícola Barbarense 2, Mauáense 0. ESCABRAZI 1, Catanduva 1. Nacional 2, América de São José do Rio Preto 1. Associação Atlética Flamengo 0, União São João 3. Jabaquara 2, Rio Branco 0. Grêmio São Carlense 3, Fernandópolis 1. Francana 1, Amparo 1. Ou melhor, Francana 3, Amparo 1. Pernapolense 0, São Joséense 0. Grise de Jaú 2, Tanabi 0. Hoje, o complemento da rodada. Três da tarde, Guarulhos contra o Independente. Copa Paulista 2023, primeira fase, início da segunda rodada. Ontem, Santo André 0, Esporte Clube São Bernardo 1. Lembrando que toda segunda-feira, no Instagram do Papo de Bola FC, a partir das 8h20 da noite, tem o programa Prorrogação com Alain Rabelo, José Carlos Guizzo, a nossa participação, a participação de convidados e também dos internautas. Com os resultados de ontem e os jogos de hoje, falou Chico Cícero.